Música A gente demorou esse tempo inteiro pra fazer, mas eu acho que o resultado ficou ótimo O pixel, o pixel Ficou bem legal dele Tá aparecendo aí o meu negócio? Tá indo Dúvida, esse fundo escuro vai sempre fazer parte? Tá, parece que a gente tem outra ideia de fazer aqui ela pants acima, favor com o nome respondender de vermelho E aí a Aprilě a zeigen que a gente tá decidindo o nome aí depois o 문inkle decidir que a gente vai fazer essa faixa vermelha ou que ele vai fazer o nome vermelho e a faixaเontera Aí depois vem aqui Tercego no cinho, mas fica peito a ser cumprido Tá,sima e chata bota aqui Não sei, eu ouvi alguém tu ninguém Você tá tá contemplando onde eu fiz? É Ah, eu já vim Pelo tempo Sam I A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL